Mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Olá, Didmo, bom dia. Bom dia. 13º Corinthians continua lido invicto 2x0 no Palmeiras e no Allianz Parque, perante 40 mil palmeirenses. Tá aí, então. Olha, tanto o Santos ganhou, o Corinthians ganhou. Vamos ver como é que ficou a classificação, né? É, vamos dar uma olhada aí, Corinthians. 35 contra 23 de Santos, 23 de Flamengo, 22 do Grêmio, Cruzeiro 20, Palmeiras 19. Só que aí no G6 tem dois times, por exemplo, que vão jogar hoje e se enfrentar, né? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, quem vencer fica em segundo lugar com 26. E lá embaixo, no rebaixamento? Ah, não mostra. Não precisa mostrar o Z4. Vitória, São Paulo, joga hoje com o Atlético de Goiânia. É estreia do novo técnico hoje. E São Paulo. E o último, olha aí. Olha o jogo aí. É, o jogo é esse aí. Atlético é o vice-líder contra o líder aí da Zona C do rebaixamento. É isso aí mesmo.